Fala nação corintiana, deixe seu like nesse vídeo aqui, se inscreva no canal e bora aí diretamente para as últimas novidades aí do Corinthians. Paulinho e Corinthians acertam o retorno do jogador até 2023. Após longas conversas e diversos rumores, o volante Paulinho finalmente aceitou a proposta de contrato do Corinthians, definindo seu retorno ao clube, onde viveu um dos melhores momentos de sua carreira. A informação é do jornalista Bruno Andrade, do O Esporte, que também revela a duração do contrato de Paulinho com o Timão, que segundo ele, será de duas temporadas, ou seja, até 2023, quando terminará o mandato de Duírio, atual presidente do Corinthians. Paulinho atuou pelo Corinthians de 2010 a 2013, tendo disputado um total de 158 partidas e marcado 34 gols, além é claro de ter conquistado diversos títulos, como o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, o Mundial e o Paulistão. Apesar de já acordado, as partes ainda não assinaram o contrato, que será válido por dois anos. Esses detalhes devem ser finalizados dentro dos próximos dias, após o término do Campeonato Brasileiro, que se encerra nesta noite 9. O time que no início do ano era tido como candidato ao rebaixamento, surpreendeu a todos com as chegadas dos novos reforços e acabou conquistando uma vaga no G, 4, superando equipes que vinham em grandes momentos, como o RB Bragantino e o Fortaleza. Essas foram as informações de hoje fiel. O que acharam? Já deixe sua opinião sobre. Não se esqueça de deixar seu like que ajuda muito. Ainda dá tempo de você fazer parte desse bando de loucos. Aperta no botão vermelho de inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder as próximas notícias do Timão. Eu espero você em um próximo vídeo. Fui. Aperta no botão vermelho de inscreva-se e ative o sininho do 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 sininho.